Olá! Clarice Mertz aqui de novo! Feliz Ano Novo, gente! Primeiro vídeo do ano, que venham muitos! Ah, gente, sabe o que eu quero falar hoje? Sobre resoluções, resoluções de Ano Novo. Vocês fazem ou não fazem? Eu faço, eu gosto. Eu acho assim que é uma oportunidade da gente rever o ano que passou e ter um traçado pro ano que vem, né? Assim, pro ano que se inicia. Eu sempre faço resoluções bem pequenininhas, porque se for fazer uma coisa muito grande, muito elaborada, chega ali pro terceiro mês eu já desisti. Então as minhas resoluções são pequenininhas. Há dois anos atrás eu resolvi que eu não ia ultrapassar a velocidade de carro mais, sabe? Assim, que de vez em quando, assim, de dois em dois anos ou de uns três anos eu pegava uma multa. Aí eu achava que eu tava fazendo muito bem, né? Pô, dois anos sem multa eu tô ótima. Aí conversando com uma amiga, ela me conta que fazia sete anos que ela não tinha, não levava uma multa. Eu falei, não, sete anos? Eu ia pensando que eu tava bem, dois anos. Aí conversa com outra, ela me fala que é doze anos, ela não leva multa. Aí eu falei, não, pera lá, pera lá, eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito. Então eu decidi que eu não ultrapasso mais a velocidade. Não é que eu corro muito, corria quando eu era jovem. Adorava correr, acho que ainda gosto, né? Mas era assim, aquelas velocidades bem baixinhas que, assim, em áreas residenciais que você tem que ir bem devagarinho. Gente, aquilo me mata. Eu quero ir rápido, eu quero chegar nos lugares logo. Mas não pode, tem que obedecer. Então, faz dois anos que eu fiz essa resolução e eu não ultrapassei ainda mais. Então vamos ver até quando. Mas de repente é uma bobeira, né? E o ano passado a minha resolução foi pra ser agradecida por qualquer coisa que acontecesse. Gente, ano passado foi um pouquinho difícil com os meus probleminhas que eu tive no meu computador. Né? Acho que foram vários. Eu tive, assim, o meu computador morreu, mas o primeiro morreu de idade. Então a gente não fica tão sentida, assim, né? A gente já vai esperando, né? Que tá ficando velhinho, não é? Que a gente não sente, né? Mas já vai esperando. Aí depois tive um problema com que... Ele morreu, daí eu comprei um novo, daí eu tive aquele problema lá com o cara, né? Que roubou todas as minhas coisas, deletou minhas coisas. E depois eu tive um problema com a hard drive. Então foi assim, foi difícil, gente, agradecer. Mas se eu não tivesse feito esse commitment, né? Esse propósito de agradecer por tudo, com certeza eu não ia agradecer, sabe? Eu ia falar... Né? Que difícil tá sendo isso. Bom, foi difícil de qualquer maneira, né? Mas assim, eu tinha aquela coisa, né? Eu fiz esse propósito e eu vou cumprir. Eu vou tentar conseguir o que eu me propus a fazer. Então por isso que eu acho que é legal. Quando você se propõe uma coisa, geralmente você tenta um pouco mais, né? Do que se você não pensou em fazer. Então, e qual que é a minha resolução desse ano? Gente, além de postar os vídeos na quinta-feira. Então, gente, agora é só quinta-feira, tá? Todas as quinta-feiras. Bom, eu acho também que a gente fazer as resoluções de começo de ano é uma maneira da gente tentar, né? Ser uma pessoa melhor, né? Então vamos ver qual será a minha resolução desse ano. Uma com certeza. Eu vou tentar deixar a minha casa mais organizada. Porque com esses vídeos, gente, e com a viagem pro Brasil, realmente a minha casa tinha dias que parecia que uma bomba tinha estourado dentro dela. Principalmente nos últimos meses ali que eu tava preparando as coisas pra Natal. Era muita bagunça. Então eu espero assim que vai voltar ao normal e eu preciso mais espaço, mais estantes pra me guardar todos esses projetos que eu tô fazendo. Então eu acho que eu vou focar esse ano na minha casa. Mas eu quero uma coisa também que seja focada em mim. Ah, e outra coisa, eu não vou largando as minhas resoluções pra trás, não. Que nem, por exemplo, não correr de carro, eu continuo. Tentar agradecer vai continuar. Já faz um ano, então isso eu vou levando comigo, né? E agora, então, que tal que eu tô resolvendo aqui agora com vocês? Ai, ia ser difícil, gente, mas eu vou tentar. Bem difícil. Tô aqui entre dois. Perdoar mais facilmente ou não levar as coisas no sentido pessoal? Eu tento não levar, mas de vez em quando, sabe? Alguma coisa acontece e eu acho assim que a coisa é pessoal e de repente, né? Depois dos anos passam, a gente pensa que aquilo foi uma bobagem. Então eu vou com o perdão, gente. Perdoar mais facilmente. Essa é a minha resolução desse ano. Ai, ai, ai. Perdoar não é fácil, né, gente? Bom, gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu espero que isso incentive vocês de alguma maneira pra... Pra vocês pensarem em alguma coisa, né? Mas uma coisa pra vocês, uma coisa assim que vai tocar dentro do coração de vocês. Uma coisa que vai deixar vocês uma melhor pessoa. Não pros outros, mas pra vocês mesmos. Gente, beijo no coração de vocês. Que esse ano que se inicia seja cheio de luz, paz e felicidade. Tchau!